Tem mulher grávida que está recebendo ácido fólico do ginecologista e está intoxicada com ácido fólico, porque não está virando metilfolato. Quando não tinha metilfolato, tudo bem. Hoje tem metilfolato no Brasil. Então, vocês que são ginecologistas, vocês têm que aprender a fazer metilfolato direto e não ácido fólico. Para a gravidez é mil microgramas sublingual por dia. O ideal é antes de engravidar. Depois que engravida, já está tarde. Porque o tubo neural fecha no 23º dia da fertilização. Então, a maioria das mulheres que vão tomar isso já passou o momento. Pelo menos do tubo neural, da espinha bífida. Mas ainda previne o lábio lepolino, a fenda palatal. Tudo isso é deficiência de folato. Síndrome de Down. Tchau. Tchau.